Concurso Juventude que Muda a Educação Pública premia cinco projetos de todo o país. Com foco na promoção dos direitos humanos, inclusão e ações educativas emancipadoras, a CNTE e entidades filiadas, dentre elas o Simpro, promovem o concurso Juventude que Muda a Educação Pública. Trabalhadores em educação de todo o país com até 35 anos de idade poderão compartilhar os projetos que desenvolvem na escola. As inscrições estão abertas até o dia 20 de novembro. Os projetos serão avaliados inicialmente pelos sindicatos filiados à CNTE da Unidade da Federação, onde a inscrição foi realizada. Em seguida, a CNTE escolhe o projeto destaque de cada unidade da federação e em seguida ocorre a seleção das melhores iniciativas de cada região do país. Os autores das cinco melhores propostas, uma de cada região, serão convidados a apresentarem as mesmas em um evento nacional de educação, que será realizado em Brasília em 2024. Ana Bonina, diretora do Simpro, afirma que o concurso busca valorizar as ações desses profissionais que lutam por uma educação de qualidade com projetos que transformam não só a educação, mas a sociedade, pois além da luta pela carreira e valorização do magistério público, é preciso dar visibilidade ao trabalho da juventude que está chegando. Para Ana, a educação não tem sido uma carreira atrativa para a juventude, tendo em vista a precarização da educação e a desvalorização dos profissionais. Então, ela chega ao mundo do trabalho e pega um contexto bastante difícil de desregulamentação das relações de trabalho que têm gerado trabalhos informais. Segundo Bruno Vital, coordenador do Coletivo da Juventude da CNTE, além de ter como proposta resgatar a autoestima desses profissionais, o concurso visa dar visibilidade às ações positivas que trazem resultado pela melhoria da qualidade da educação pública. Queremos ainda aumentar a aproximação de jovens trabalhadores com o movimento sindical, fortalecendo a identidade deste público com as pautas educacionais da nossa classe, além de dar visibilidade à discussão dos temas da juventude dentro dos sindicatos e valorizar suas ações Brasil afora. Para Luiz Felipe Querrã, que divide a coordenação do mesmo coletivo com Bruno, o jovem possui uma grande força de vontade de transformar a sociedade e são muitos os exemplos de como fazer isso através da educação. Ele afirma que há muitos jovens que se desdobram para conseguir dar o melhor para seus alunos, seja no local de trabalho ou em projetos voluntários fora do ambiente escolar. São essas pessoas que queremos reconhecer. 1. Descreva seu projeto em um documento de até três páginas, incluindo nome do educador. Nome do projeto, cidade, estado, nome da escola, telefone, whatsapp e e-mail do educador. Justificativa, objetivos, metodologia, resultado ou conclusões. 2. Separe um arquivo de vídeo de no máximo cinco minutos 3. Poderão ser anexados, portanto, apenas dois arquivos ao formulário. 3. O projeto por escrito mais o vídeo ou as fotos. Acesse o formulário e inscreva-se. 3. O projeto por escrito mais também o livro no máximo cinco minutos. 1. Auchenamos um arquivo de vídeo. 3. ALES usado. 4. Ações usadas. 4. Ações usadas. 3. Ações usadas.